Como criar um cartão virtual no aplicativo do Nubank Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo rápido, prático e simples para você estar criando um cartão virtual aqui no Nubank Olá pessoal, beleza? Meu nome é Eric Giovanni, sejam todos muito bem-vindos ao canal E para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal deixa seu like e ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos em primeira mão sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês Olha só pessoal, para você estar criando um cartão virtual aqui no aplicativo do Nubank o primeiro passo aqui na tela principal do aplicativo você vai clicar nessa opção meus cartões vai ser direcionado para essa próxima tela você vai clicar nessa opção criar cartão virtual clica nessa opção agora você pode ter mais de um cartão virtual tem um cartão para suas assinaturas e aplicativos como serviços de streaming, delivery ou carteiras digitais e outros que você pode excluir logo após uma compra se quiser dê nomes aos seus cartões para separar suas compras por lojas, categorias ou o que mais te ajudar a organizar suas finanças você clica em criar cartão virtual crie uma categoria para o seu cartão virtual dê um nome personalizado para organizar e identificar as compras que você faz em cada cartão virtual aí aqui tem a opção de você digitar aqui um nome para o cartão como você quer chamar esse cartão? aí você digita como você quer chamar o cartão e clica em criar cartão virtual o aplicativo vai pedir para você digitar a senha de 4 dígitos seu cartão virtual foi criado os dados do seu cartão ficam disponíveis na área meus cartões aí você clica nessa opção acessar cartão virtual digita a senha de 4 dígitos novamente e aqui pessoal nessa tela vai aparecer todos os dados do cartão que foi criado o nome do titular do cartão, o número, a validade do cartão e o código de segurança do cartão prontinho pessoal cartão virtual criado aqui no aplicativo do Nubank espero ter ajudado uma dica rápida, bem prático e simples de estar fazendo para você que gostou desse vídeo, deixa seu comentário compartilha esse vídeo com mais um amigo valeu pessoal e até o próximo vídeo